Ferdinando, tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem não, o que houve? Eu tô me sentindo uma sardinha podre, um baiacu perdido, um pacu sem brilho. Eu deixei até minha cabeça na rua, esqueci. Acabou a purpurina, foi? Muito pior. Eu cheguei no trema da linguiça, foi cancelado. Aí eu fui pro Bonitos de Corpo, cancelado também. Aí eu cheguei lá no Sovaco do Cristo, você não sabe o que aconteceu? Ele cruzou os braços. Exatamente, não teve. Tá tudo sendo cancelado, entendeu? Você acredita que a prefeitura não liberou dinheiro do carnaval? E sem dinheiro não tem como ter carnaval, né? Mas que monstruosidade, né? Não dá verba pra um evento onde só tem homem pelado. E eu não consigo entender, Ferdinando, sabe o que é? Como é que a pessoa, como é que não gosta de um balacobaco, um telecoteco, um ziriguidum? Como diria aquele famoso profeta? Quem não gosta de samba, um sujeito não é. Me tocou profundamente, né? A plateia de papelão aplaudiu. Aplaudiu. Olha, você fez até minha cunha, que chora. Mas enfim, você tem aí a lista dos blocos cancelados? Tenho, e é enorme. Ai, meu Deus. Eu nunca achei que fosse achar ruim uma coisa enorme. Vamos lá. Simpatia com azemor. Cancelado. O rolo é preguiçosa. Cancelado. Encosta que ele cresce. Todos cancelados. Ai, minha luz é de LED, mas eu tô todo apagado. Tereza, o carnaval acabou, Tereza. Dá teu jeito. Dá teu jeito, Tereza. Dá teu jeito. Calma, viado, que não acabou, não. Nós é brasileiro. Que nós é brasileiro, nós não digestir nunca. Só me resta chorar. Abriu o leitador pra mim, que eu quero sair daqui. Calma. Eu quero ir pro bloco da preta. Calma. Eu quero rolar preguiçosa. Eu quero carnaval, Tereza, me ajuda. Eu vou chorar em posição fecal. Chora. Teu coração chora. Chora, chora, chora. Tadinho de Ferdinando, né? É. Tudo bem? Tudo bem, né? Meu mestre de bateria do meu mexilhão. Bebeto. Fala, minha guti-guti. Quero pedir um favor pra tu. Fica à vontade. Pode pedir o que você quiser. Então, sabe o que eu queria pedir pra tu? Queria pedir pra tu fazer um samba enredo pra Unido do Serau. Mas nós temos que homenagear a Meia Foods. Tá me entendendo? Nós temos que fazer um samba esculacho que é pra ver se Regineu é pra passar no carnaval. Tetê, olha só, Tetê. Tu sabe que você é o enredo do meu samba, não sabe? Sei. Tu sabe que por você eu faço de um tudo, né, Tetê? Sei. Tu sabe que, assim, um pedido teu é uma ordem no meu coração, não sabe, Tetê? Sei. Então, Tetê... Fala logo, merda! Para de ficar me enrolando! É que você tá me pedindo justamente o único pedido que eu não vou poder te atender, Tetê. Eu não tô entendendo vocês hoje. Vocês estão aqui com vontade própria? Eu não tô entendendo. Vocês estão malucos? Como assim que tu não vai fazer o samba? Ô, Tetê, assim, eu não vou poder, sabe por quê? Lembra do mestre Jurandir? Ele era o mestre de bateria lá da Unidos do Vidigal. Ele se aposentou, então, agora quem é o mestre de bateria da Unidos do Vidigal sou eu, Tetê, que tô no lugar dele. E daí? Como é que eu vou fazer o samba da escola concorrente da minha escola? Carnaval é que nem o nosso relacionamento, que nem nós dois. Tem que ter fidelidade, Tetê. Quer saber? Você vai ser fiel lá, tem os metros, pessoal lá. E essa coisa, nessa avenida aqui, ó, meu amor, Tu não desfila mais! Ferdi! Posso entrar? O que foi? A Jéssica some e você vem procurar meu corpo, né? Vai logo, que eu tô sem tempo hoje. Ei, 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 o que que é isso? Não, 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 eu vim te fazer uma proposta. Hum, o que que você quer, proposta indecente? Sossega, periguita! Eita, só pensa nisso! Presta atenção, aquela minha festa, do meu hotel favorito, Chiquérrima, champanhe francês, também foi cancelada. Ai, que dureza, nossa, que pena, né? Vou chorar três lágrimas por você, ó. Chorei aqui, ó. Ah, vai desdenhar, vai desmerecer, é isso. Eu esperava mais de você, eu achei que você era uma pessoa sofisticada, que entenderia o que significa não ter champanhe francês no carnaval. Mas já que você não entende, diz muito sobre você, alma pobre. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. O seu ódio não me atingirá. Também não quero mais, brochei. Quem não quer mais, sorriu, nunca quis. Peguei antes esse lugar na fila, escuta, presta atenção, que eu tenho uma ideia. Você sabia que Reginel está faturando alto com o Meier Foods? Hum, e o que que é peixinha que tem a ver com isso? Reginel, escuta, para, para, é sério, presta atenção. Reginel quer investir em publicidade. Terezinha quer que ele invista na escola Unidos do Cerol para colocar o Meier Foods como enredo. Aí eu pensei, por que não posso me juntar com o Ferdinando? Hum, ficar juntinho com você, adoro, já gostei da ideia, pode vir. Não, escuta, escuta, brother, sério. Presta atenção. Então, a gente chega antes da Terezinha, convence o Reginel a investir numa festa chiquérrima para divulgar o Meier Foods, a gente pega a grana, metade produz a festa e a outra metade, ó, racha de comissão, eu e tu. Você é inteligente, hein, cara? Por que que Jéssica gostou de você? Porque eu sou um homem grande. Tá bom, agora vamos direto ao assunto, tá? Sócios, super sócios. Eu vou fazer essa festa a festa mais quente que o Leblon já teve. Gente, Leblon que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba